Vamos já colocar tudo aqui na posição Deixar aberto essas duas aqui já Aqui lá, o switch is off Guardadas aqui também Então, P.O.A.G. set to payload, underlock removed, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in, air stat care off, inertial separator normal, flaps guarded Fuel tank selectors normal, switch on, ventilations off, air conditioning off, bleeder heat off, external power, emergency power lever já checado, trim set, fuel shoot off e cabirinho para o shoot off EFB checada também e emergency equipamentos já checados Vamos pra ligar a bateria e continuar nosso check E aí a gente vai na tela de auxiliar, se tiver essa aqui E fazer a rain prediction Que não tem como fazer E desligar o ESP Ligar a nossa ATIS e a autorização A P.O.A.G. atista E A P.O.A.G. 019er E A P.O.A.G. 019er E 019er Eu acho que estamos aqui E A P.O.A.G. 019er E A P.O.A.G. 019er E A P.O.1 E A P.O.A.G. 019er Transcrição e Legendas por QTSS 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 Isso do galeão aqui, dos notans, que nem eu comentei, a única observação que tem aqui é um fechamento de pista, pista 10, então a gente vai usar a 15 para decolagem hoje. Está devido ao evento lá, esqueço que estou com algum evento presente, rodando na data desde o dia 14. Também conferir os notans para Guarulhos, não tem nada significativo. Então é isso, finalizamos o nosso briefing, vamos para o Before Start. A gente já pede autorização para acionar. Eu vou acionar com os dois aviônicos, porque esse avião, o aviônico e os dois, ele desliga só essa tela. O simulador é bem ruimzinho, uma pena. Tem potencial, mas nossa, ainda está muito cru. De autorização aqui. 5901, requer de engine start. 5901, engine start approved. Engine start approved, Azul, 5901. Vamos ver com a nave, se você goste. Então, Before Start, pre-flight inspection complete, shocks and cover removed, parking brake set, e fuel point to 1,000, and 200 pounds. Below the line, doors and windows closed, beacon on, fuel bust on, avionics 1 and 2, vou deixar start esse daqui dos dois, né? Fuel tech selectors both, emergency power lever normal, power lever idle, propeller full forward, fuel condition lever cutoff. E propeller area, clear left, clear right, a gente vai ter que tirar pra esse lado desse boneco aí, porque o flight simulator de 2020 ele é ridículo, não funciona nada direito nesse daqui. Então, vamos restart, time, pay time. Attacker energized, ignition on, NG, oil pressure, no fuel flow. Acima de 12, fuel flow range, monitor NG, e night shift. Ok, completou, starter off, deixar um NG, aqui. Starter off, fuel bust normal, on, open. O papo vai ser o take-off approach. Liga o radar. Desliga o ESP, né? Brain prediction já executado e vamos pro after start. Externa power off, fuel bust normal, cast extinguish, radar, stand by, inertial bypass, stream set, altimeters, 1019 set, twice. Pedir autorização pro taxi. 5901, ready to taxi. Vamos revisar a nossa saída, vai ser a Ebrage, 1, Alpha, 1, Transição e Sidur. Decolagem da pista 3, down no 5. Curva esquerda, com a partir de 500 pés. Aí a gente ingressa aqui, né, com 100 graus. Nuxis, Ebrage, Egroque. A gente não tem nenhuma recessão que vai atingir o nosso limite aqui. A gente vai decolar, vai montar o 100. Mas é Sidur. O taxi aqui, a gente tá perto dessa posição 1, 2, 4. A gente vai fazer, então, Lima 2 e Bravo. Vou puxar essa daqui. Vamos 1 aqui, então. Lima 2, Bravo até o 1, 5. Autorizado o taxi. Taxi live, só. Break released. Como boa prática, é bom assim que a gente girar na posição 1 e sair na posição, né, então, onde você entrou, pra evitar que você crie algum conflito aí de durante o taxi. Um brake check. Forte controls check. Vou deixar, inicialmente, heading. 5, 1. E a gente deixa o vertical speed, com mais ou menos 2.000 pés por minuto. Esse avião, ele sobe legal, então. Dá pra manter mil pés. Do before take-off. Do before take-off. Take-off set, take-off set. Down to the line. Tem que ter um esgolpe aqui na saída do pátio. Tem que encher a mão pra sair dele. Até, tem que ter um esgolpe aqui na saída do recognize. A imitação é de 20 nós, táxi, de 15 nós, 20 nós é nas pistas ativas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Parking Break Set, Inertual. Taxi Lights Off e vamos para os testes. Então, 400 lb de torque A gente vai dar um reset Aí a gente observa Aqui em System O gerador vai cair O alternador vai pegar a carga do gerador Dá um reset novamente O gerador entra novamente Beleza A gente pressiona esse cara aqui Overspeed Estelar o motor até Em torno de 1000 lb E aí procura 1750 Identificação de X Efeitos dos cheques Vamos pedir autorização para decolagem 59-01, ready for departure 59-01, winds are light And variable cleared for takeoff Runway 15 Cleared for takeoff Runway 15, Uzzel, 59-01 Croscander, ouch Parking break reduced You'll be low the line Overspeed Standard record test Check it Pickoff runway Confirmed External lights on Radar on Transponder out Cabin hit mix And air control Light push Inertial Normal If you control lever High idle Portic off checklist Completed Clear left And clear right Ovan C2397 de torque And clear right Nossa departure 30 takeoff Takeoff par set Speed alive 60 60 Rockings Rockings A Cierna, Leoneus Abrão, o desacusamento da Cusa, a Cientificação, a Cientificação, a Cientificação, a Cientificação, a Cientificação. A Cientificação, 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 a Padding Sink Autopilot On Lending Lines Off Climb Power Do After Tricoff Checklist Lending Lines Off, Inertia Normal Time Power Set, Flaps Up, Engine Instruments Check it, Down the Line Deixa eu curtir o visual Assim que a gente cabeça E fazer preparação de bric E a gente vira pra cá E conecta novamente na rede Um abraço pessoal até mais tarde E a gente já tá voando o Golf Romero 286, saímos um pouquinho da saída, já passamos direto o 86 e aí a gente vai voar Lomain, o próximo fixo aqui. Então vamos para o nosso briefing. Paranave saindo 8.000 NSR, já verificadas as limitações de performance também, não temos nada que restringe a nossa operação em Baruch. Configuração vai ser de Flap 20, aliás de Flap Approach, VAPP de 100 e AVRF de 90. Pista seca no momento e vamos para o Airport Briefing. Então Guarulhos nós temos aqui as ameaças mais críticas para a nossa operação, risco de antenas, pássaros, balões, nessa época do ano é muito provável, drones, cursos de intersecção de pista, lá também temos risco de ser fit que é um pouco mais crítico e hoje o tempo tá bom lá, não vai ter riscos complementares. O restante aqui é mais informação com relação a decolagem, caso de parada de motor, avaliar o retorno para a pista só se for o caso de arremetida. Então se a gente precisar de uma arremetida lá na 09 direita, essa é uma área um pouco mais aconselhável para a gente poder fazer a parada lá. Sobre a pista, então a gente mantém no máximo 20 nós após a redução de frenagem e também 15 nós na Saxways lá que a gente for livrar a pista. Vindo na aproximação, caso a gente precise de arremetida, a gente tá com 20 e poucos graus lá em São Paulo, então a gente vai reduzir para pelo menos 2.100 de torque após a arremetida. O vento em Guarulhos nesse momento, 0.90 com 7, portanto nós não vamos nem precisar fazer a decomposição de vento, porque tá 100% alinhada aí, então a Red Wind vai ser de 7 nós o componente. 600 libras aproximadamente no nosso pouso lá e a gente tem um holding time de 20 minutos com esse combustível. Então tá com um broken 0.20 lá dos 8 graus e 1.022, deixa eu deixar aqui em standby 1.022 depois. Os notans de Guarulhos também, nada que é significativo para a nossa operação, nada que fecha de, nada de fechamento de Taxway nem nada. Na Evra de Nova, nós já estamos voando o Golf Romeu 286 e depois a gente vai voar Lomain. A aproximação tá prevista em ILS Yank, da 0.9 direita, os frequências já conhecidas e setadas, 111.70, o curso 0.95, a gente vai descer então até a DA de 3.000 lá nessa aproximação. Nosso setor aqui, ó, a gente tá com 5.900 e 5.700, que é o setor que a gente tá aproximando na chegada. Essas seriam os nossos, os mínimos de setor. Então a gente chegando em Lomain, 6.000, Lutipo aqui, a gente vai jogar 5.100 no Golf Romeu 202, 4.500 e Lutipo. Alinhando na pista lá no 0.95, a gente dá até 4.100 na vertical de Opster. Dequências já citadas aqui também. Caso de remitir, a gente sobe pra 6.000. Após 3.300, já tá autorizado virar à direita pra Zimu. Lá a gente vai aguardar com holding, com curvas à direita e aí a entrada direta. Após o pouso em Guarulhos, eu já peguei aqui a Ground Movement After Landing on Runway 0.9 right. A gente leva na Bravo, Bravo, Lima, cruza a Bravo, Alpha e aí sim entra na Juliette aqui. Tenta da Juliette, a gente segue pelo pátio via Yankee, continua na Yankee e a posição possível aqui é 114 Lima. Portanto, passamos por todos os pontos aqui, MDA, as mínimas de setor, táxi e também as configurações de rádio já estão setadas. Vamos pro descente checklist. Então, approach briefing, confirmed, tax slides, tá, on, minimums. Então, 5.900 no primeiro setor, 5.500 no próximo, 3.000 a nossa MDA, nossa DL. Altimeters, já vou deixar aqui 1.019, aliás, a hora que a gente iniciar, a decida a gente ajusta. E aí, então, a gente descente, então, below the line, down to the line. Como já estamos passando através de Guarulhos aqui, eu vou voar direto no main, tá sem tráfego aqui nessa localidade atualmente. Então, procedures, activate approach, confirm, confirm. Então, já estamos voando no main e a gente calcula pra chegar no main em meia mil. Vai iniciar o 265, 275. Bom, aqui a gente já não atrapalha mais a chegada de Guarulhos, vou iniciar a decida pra meia mil. Meia mil, vertical speed, minus 500. Set KNH, 022. Apertar um pouquinho mais a decida, que a vertical ali tá dando um pouquinho mais e dá uma armada no VPAT. Bom, já estamos ajustados o KNH. Mi-22, 1.022 set twice. Below the line, altimeters, 1.022 set, 1.022 set twice. P2-Stall-Hitch, off. Descent checklist completed. And now you can see a órgão. E essa é uma pane de database. Vou tentar fazer o seguinte, acho que é Opser aqui que está dando problema, será que consigo remover? O Golf Romeo Alt Pass, que é vertical speed, menos 1000. Veio clear to the approach, heading cell 147, heading mode, descent to 5100, menos 1000. Já vou deixar o altitude de Lutipo, Lutipo 4500, 4500 altitude selector set. 1.18.4 1.18.4 1.18.4 1.18.4 алась, queira 2.18.4 2.18.11,96. isosel, 0.90... Descender via the Laman Transition to 4500 feet. Descender via the Laman Transition. Azul 5901. Descender via 3000. Verge car speed, minus 1000. Flaps 10, ou approach, no caso. Speed check, flaps approach. Verge car speed, minus 500. Landing lights on. New lane, jacklist. Field tank selectors. Propeller, flaps, external lights. Landing jacklist completed. Verge car speed, minus 200. Manual flight. Auto pilot off. Tested via 3000. messages between 9 and a half. Enter. 1000 stable. ene 1.11 Minimums. Minimums. Runway inside. Continue. Visita para o chargamento. 6,000. 1,000. 2,000. 2,000. 1, exit runway when able. 1, exit runway. 1, exit runway. 1, exit runway. Inventor lights off. Stumble off. Stumble off. Inertial open. Low idle, pops up. Transponder, standby. Radar off. E3 is safe. Clear left. Clear right. Lights on. Okay. Bravo, bravo. Lima. Alpha. Juliet. Lights off. New afternoon checklist. Clear left and clear right. Flaps up. Fill condition level low idle. Trames neutrals. Transponder standby. Radar off. Inertial observatory bypass. Landing lights and strobe off. Stumble power off. Flip two. So hit off. No checklist complete. We do that. Papa. No. But they're so weird. No. Roar. No. 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 It's a bomb. Rotation. No. 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 E aí, posição 114, ingressando a taxidade só. Parking Brake Set, Closed, Feather, Recon Nave, Fuel Bus Choff, guardar até 0% PNG, e aí sim cortar os aviônicos, vou manter eles ligados ainda, que a gente vai pedir autorização para o próximo plano de voo já. Então, after parking, então, FuelTech Selectors off, Beacon off, Seat Belts off, FuelBust off, e Parking Chocks on e in. Parking Checklist completed. Não tem espaço de leitura ainda aberta, porque a gente vai manter a bateria ligada. É isso aí, pessoal. Finalizando a mesma etapa, espero vocês aí no próximo voo. Um abraço.